Vamos lá. Eu vou tentar matar aquele cara. Só que assim, eu acho que as lâminas que eu estou, elas não são o suficiente. Mesmo se eu tentar usar o negócio. Então, não, como é que é? É ele que faz a poção, né? Se eu tiver aqui, ó. Não, não vigor, mas de foco. E aqui só arma causa do dano de gelo e do eléctrico. Ah, isso aqui é dano físico. Entendi. É, eu vou aprimorar. Será, gente? O que é isso aqui? Hora de reparo. Eu posso reparar, tá? Beleza. Pô, a merda é que eu não tenho comido o suficiente. Não acho que vale a pena eu tentar. E não acho que vale a pena eu tentar. Porque eu não tenho comida. Será que eu vou? Vamos lá, plantar, né? Isso aqui. E aí. E aí E aí E aí E aí Toma Meu Deus, a minha vida foi toda embora Não, 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 quase que eu faço merda Ele me deu um dano e levou minha vida toda Não vou conseguir pegar esse cara agora Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 sei lá, não sei o que vou fazer nesse caralho Perna de jogo, ô, perna Sei lá o que eu vou fazer Não lembro nem o que tá acontecendo na história Ô tia, tudo bem? É você né? Ela vai ter um cajado melhor se eu melhorar. Opa, pera aí, eu posso meter runa, né? Uma arma para ganhar magia rúnica, pulso de vida, canalização, área curativa. Caridade de item de novo, viado. O que você quer, Winterfair? Arco curto. Armário candolabra, mano, não é isso que eu quero não, dá licença. Eu falei contigo, mano. Você viu a minha espécie, Bella? Uma grande grandeza, cabra de cabra, pulso de... A esposa dele, meteoro? A igreja recolha todos os viajantes. É isso? Bem-vindo, bem-vindo. Deus fala em voz de Deus e eu não sou apenas uma das suas humildes. Prova de não ser intimidados por aqueles inquisitores. Mas é quando nós estamos, nós somos mais capazes de ver. Pera. Ah, eu podia poder cortar. Não consigo entrar aqui. Hum... O que deu pra cá? Mercado, floresta, cantaria. Eu vou, né? O que deu pra cá? No alert. No alert. No alert. No alert. No alert. Corace. Opa, com licença. Tem que querer ser abuso. Tem que querer ser abusando, homem. Marcou licença Telefona, por favor Ai, droga, eu esqueci que não é pra ficar usando a arma Porque senão você perde durabilidade fazendo isso Posso entrar aqui? O que tem aqui? Lantaria, lapidaria Olha o nome do lugar É... Não tô gost... Não tô gostando Não tô gostando Eu não consigo fazer nada O que que é isso aqui? Não tem alguém aqui embaixo? Oh Vê o que, minha filha? O que que é isso? Ok, Elsa Eu acredito que uma espécie mais profunda é mais profunda, mas eu não tenho certeza de como poder acessá-la Você conhece que em algumas culturas, os creadores foram amigáveis por uma espécie de rituais Eu acho que é o que eu vou fazer aqui. Sei lá, parece que é para tocar sangue aqui. É isso? O que é para fazer bicha? Sei lá, dá licença. Ele vai falar para me bater, me matar, tá doido? Ah, é doida. Dá licença. É que eu não lembro a história. A gente parou, a filha do... Do cara que é o dono do local. Muito bom. Ah, é, eu tenho que subir e falar com a instruidora, né? Eles pediram para eu subir. Eu não tenho. Graveyard Key. Adoro que algumas partes estão em português. Ou melhor, estão em inglês. Eu queria poder cortar essa arma. Olá. Olá. Opa, 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 opa. O que é isso? Estou preso. Oi. Aham, aham Olha, um chapéu O que esse chapéu de atirador faz? Nada, eles só tiram Espera Olha aí, essa árvore que eu posso derrubar Hmm, demorou 10 anos pra poder cortar Badeira de pétula Esse aqui Pegar esse aqui, se eu for Corace Eu sei que a ridícula Tava querendo falar comigo, né A mulher A porta está trancada Muito bom A água Corace Oi, tio Tudo bem com o senhor? Como é que vai? Deixa eu falar contigo O que é que é isso aqui? Quem é a Dasha? Essa bicha Ela quer falar comigo não? Tu não fala Vou comprar tudo pra vocês Pronto Fazendo igual o Link Onde ele está piscando? Ele está piscando Onde ele está piscando? Onde ele está piscando? Não é Não é para apertar É esse Caralho Espere um pouco Para aqueles que estão perdendo Em uma hora Deve dar Ou melhor Dar dinheiro pra você Minha senhora Por quê? Por que deveria te dar dinheiro? Júbilo Que interessante Essa parte da cidade Eu não tinha vindo ainda Não tem como entrar Quem é você? Pode falar comigo? Eu tenho atrasado O pleno de tudo Não tem como entrar A água nem está passando aqui Viado Descora Não dá pra entrar aqui também Pera Isso aqui é igualzinho lá no Ué Tem aqui na cidade também? O que é isso? Algum círculo de invocação? Isso tem lá, né? A gente viu lá no 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 mangue O que é isso aqui? Oit Bom Enquanto não aparecer nada Nunca saberemos Mano É sério que tem gente Que está no level 700 milhões Aqui já? E tipo Demora pra caramba Pra passar de level Tem aqui Mercado e Atalaia Então vamos pro lado direito Não tem nada Muito bom É Demora pra caralho Pô, meu Deus Pra passar de level Eu sou uma otária Você é uma chata Insuportável Floresta de marinho Tinha alguma coisa sobre floresta pra cá Não tinha? Eu não posso passar Puta que pariu Eu vou ter que falar lá com a mulher mesmo Eu acho Mercado Mangue Atalaia Vamos ver os projetos Eu só precisava de mais um E eu concluí a farda Oh Ok Ah Ah Mati o Colossus Não, não é isso aqui não É isso aqui O Winnick me avisou Sobre um senhor da guerra De uma dada Sobre ratos e ladrões Ah, eu não subi o suficiente pra isso não Subi? É no mangue Aqui tem que ir subindo Eu não subi o suficiente pra isso Ah, tem como subir mais no mangue Sam Olha Só ridícula Por sua causa Que Uh Tá já Não Treasure Levantamento de sei lá o que Dia 113 Que lindo, gente Oh, meu Deus Para de pular Ninguém pediu pra tu pular Isso É aqui que tem que ver Quer dizer Ah, que legal É onde eles matam as pessoas Passam o suficiente no resource Não sei Não sei É por isso Ah Eu não posso pegar o ovo não Fui que pudesse Mais coisa E dar feliz Não consigo pegar o couro artesanal É de simples Argila Nossa, mano Meu Ok, perdi uma vida Não, pra cá não Pra cá O que é que eu vou lá pra Darac, né? Ótimo, beleza E se eu viesse pra cá? Viesse Entrar, se aprimorar aqui, ó E pode curar o teu danão Curar o teu danão Então, se é assim Vai vender, né? Tenta aí pra esse Darac aí Fazer a comida, pelo menos Ele tava em inglês Ele tava em inglês ali Tava realmente Caralho Ai, meu Deus do céu, cara Demorou pra ele liberar Foi engraçado agora Ele veio mó sustão Peraí, o que houve? O que é que é isso? Someone approaches? O que vocês querem? Vou falar com vocês agora não Não vale ser essa Então, agora eu falo Aqui Aqui E aqui também E aqui Eu vou dar só uma corralhinha aqui, ó Vamos lá Vou pegar isso aqui O que eu vou fazer? Eu sou filho da puta Não vou fazer a missão agora Porque eu vou destruir as árvores primeiro Eu sou desses E depois eu vou botar a farda pra fazer Pronto Eu vou botar a farda pra fazer E eu vou lá fazer a missão que eles têm que pedir Mês e dois A taverna da Carolina Para o nível 3 Acho que eu já fiz a caverna Já? A taverna Não é a caverna Peraí Peraí Eu já fiz a taverna da manhã 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 Eu falei Dá licença Dá licença A piranha Cadê? Cadê? Essa ridícula Olha isso Tu já tá com o maior troço gigante Rapaz Olha isso aí Olha o que fiz. Tudo meu. Eu não vou precisar pagar. Parece que eu tenho terminado um aqui. Não pode ser. Não pode ser. Ah, desculpa. Você morreu por minha culpa? Puta-se. Se eu sair enquanto eu durmo... Eu vou ganhar um... Ah, mano. Agora sim. Agora estamos falando. Agora estamos brincando. Daqui a pouco melhor a forja dele. Isso aí. Vamos lá. Vamos tentar ver o que eles querem. É. 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 Tá, então eles meio que deixaram claro que é aqui, né? Aqui em cima. Hoje falaram que só faltou a caverna. Será que eles estão falando da caverna ali embaixo? Uou! Será que é essa caverna aqui? Não, 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 não. Sobe, 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 sobe. Apesar de que eu tenho um ranço mortal dessa caverna aqui, né? Vamos só ver Não acho que não, não acho que é para vir para a caverna não Acho que não, acho que a caverna já foi Já foi mesmo, vai para puta que pariu Caralho Agora não estão subindo Que lindo Oh meu Deus Meu Deus Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo O fato de que ela conseguiu Mano, 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 mano Mano, 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 mano Porra 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 Não é o TOO EASY Não é o TOO EASY, ridículo Mas esse aqui parece que é pior, não? Aumento o Vigoro em 12 Aumento a resistência, a durabilidade, 11% ao aparar Aumento o foco em 20% ao aparar Pô, meu Deus Toma aí, seu puto Eles não estão descendo, deixando Eles não estão derrubando mais nada Opa Vai ser, o custo esgotou De novo o troço caiu Opa Veio um inimigo ali Veio um inimigo ali Quero chegar perto da nova senhora Não Dá pra subir aqui Não, vai dar pra dar uma pachada Opa Eu vou vir aqui Não, vai dar uma pachada Opa De novo É É Opa Não, vai dar um inimigo ali Opa Perdi a experiência e recebeu dano. Vai se fuder vocês todos. Vocês estão achando que eu sou piranha? Vai no servo. Eu não vou te matar não, meu bem. Pode ficando aí. Pode cair. O que é isso? Canalização. Aumento o dano em 10%. Vazio, vazio. Retorno ao custo de vida. Ganho 5% de vida ao matar. E reduzo o custo de vigor ao atacar em 12%. Eu só não vou. Eu vou tentar para ver se tem como eu conseguir mais alguma coisa. Daqui a pouco eu consigo mais. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que comprar nela mais coisas. Na menina. Não, na mulher. Vou levar para cá. Fazer isso aqui. Preparar. E vir nela aqui. E infundir. Ih, tem como infundir. Dano cálido. Ganha. Ganha. Ohhhh. Sou desco. Ganha 1 a 3% de forca ao casar dano. Vai ficar aqui. Encantar. Tana. 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 Comprar. Encaixa a runa. Fazer o pulso de vida. E essa aqui de retorno. E aí. Posso botar a runa aqui. Bola. 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 Eu posso. Espaço bloqueado. Canalização. Eu não posso tirar? Extrair. Não. Ah, mano. Mano. Foda-se. Tchau. Tchau para esse jogo. Vai tomar no cu. Vai se eu foder. Tchau. Ai, por caralho. Não joga mais essa porra, não. Vai tomar no cu. Vamos dormir. Dormir para sempre. Foda-se. Que merda. De a porra do cajado que eu ia usar. Dormir então. Vai pro caralho. Sei lá. Foda-se que eu não vou jogar essa merda de novo. Tchau.